Salve galera, beleza? Dando continuidade, então a série sobre plantações... Meu Deus, mano, onde que eu deixei? Acho que foi nessa daqui. A série sobre plantações. Primeiramente eu plantei cenoura sem foco e trouxe os valores pra vocês. Agora a cenoura com foco e vou trazer os valores pra vocês o quanto que dá, ok? Eu espero que ajude. O vídeo ajude pra vocês saberem o que vocês vão fazer e tudo mais. Guys, como vocês puderam ver cenoura sem foco é lucro certo sempre. Sempre lucro certo, mas é um lucro baixinho, né? Pouca coisa e tal. Então, tipo... Mas de vocês, vocês acham que vale a pena? Acham que não vale? O que vocês me dizem? Ok? E aí, posteriormente a esse vídeo aqueles feijão lá que eu coloquei pra comprar já foram comprados, então paguei valor médio. Então, posteriormente a esse vídeo a gente vai estar tendo feijão sem foco e depois feijão com foco, ok? E aí, gruizado, a mesma coisa que eu falo, ó. Eu vou colocar todas as plantações caiu. Qual que é melhor? Velho, tire sua conclusão, velho. Você decide o que é melhor, tá ligado? Você vê, mano. Faz os cálculos. Joga na panela do Excel aí, velho. Coloca os valores. Faz uma tabela do Excel mostrando rendimento, colocando os valores, fazendo os testes. E aí, tipo assim, você atualiza, pô. Vamos supor que hoje a cenoura tá 400, pô. E aí, o feijão tá de 300. Aí você fala, porra, mano, acho que compensa fazer cenoura. Ou vice-versa, entendeu? E aí, com base nesses valores e tal, você consegue ter uma base. Ok? Então, ó. Colhi uma plantação inteira de cenoura com foco. Vai ter me dado a cenoura mais 90 sementes, porque é 200% de certeza. Ó, 90 sementes. Eu já sou um pouco especadinho na cenoura. Vamos ver quanto é que eu sou. Eu sou 100 no primeiro nó e sou 68 no segundo nó. Então, pra regar, pra regar, cada plantação, eu gasto 195 de foco. Então, por dia, nesse spec que eu tô, 10 mil dividido por 195. Eu consigo regar 51 slots, então dá mais de uma ilha. Mais de uma ilha já por dia. Entendeu por quê? É porque eu já sou bem especado. Então, assim, se eu gastasse todo o meu foco, se eu gastasse todo o meu foco durante um mês, por ser bem especado, eu já garantiria a premia só nisso, se não me engano. Quer ver? Vamos fazer o teste. Eu, ó, vamos ver aqui. Eu coloquei, lembrando que o investimento foi de 45. Então, o lucro que eu tenho é esse daqui, ó. 213k, ok? Então, vamos fazer as contas aqui. Estão por cima. 213k dividido por 50... Dividido por 45. Igual. Vezes 53, é o tanto que eu conseguiria por dia. Aí, só que isso ia aumentando, né? Cada vez eu conseguindo fazer mais. Vezes os 30 dias, daria 7 milhões e pouquinho. Ah, caiu. Você falou que eu daria a premia, mas não daria. Beleza. Mas aí você pega aqui, mais o que você pega colhendo isso. Mais a montaria, mais as recompensas aqui, e tudo mais, passa da premia, gurizada. Passa da premia. E foi o que eu falei. Hoje eu planto 53. Se eu colher, tipo, duas ilhas, amanhã eu já planto 54, 55, que vai subindo exponencialmente. Até conseguir plantar, se não me engano, duas ilhas full. Aí, com duas ilhas full, gurizada, é 2 daqui por dia, com algum personagem só. Então, você pega aqui, ó, 213 vezes 90 vezes 60. Pô, mano, dá mais de 10M, se você parar para pensar. Ok? Então, é vezes 30. Pera, peraí, eu buguei. É, 213 vezes, é, duas ilhas, né, é igual, vezes 30 dias, 12 milhões. 12 milhões que a gente pegaria, pagaria prêmio, sobraria dinheiro, teria as montarias e tudo mais. Mas isso se a gente fosse full especado, né, full especado. Eu não sei se full especado, dá para fazer tudo isso, tá ligado? Mas assim, chutando por cima, eu acredito que faz, velho, acredito que faz. Porque se eu gasto 190 já, eu não sou, e falta muito ainda para especar, ó. Pô, mano, reduz bem pouco isso aqui, velho, dá para, nossa, se ficar full especado, reduz muito mais ainda. Beleza? Mas, gurizada, era isso que eu queria passar para vocês, ó, como vocês puderam ver, não sei nem se está certo falar dessa forma, é... Uma ilha deu cerca de 400 cenouras e 130k, veio algumas minhocas aqui, 3k, e me retornou, e aí, isso daqui foi 45 sementes de lucro. Por que é só 45? Você não pegou 90, Caioz? Peguei 90, velho, mas eu tinha investido 90. Então, tira meu investimento e a gente tem um lucro, ok? Gurizada, eu espero que o vídeo ajude vocês. É isso, tamo junto, valeu, um forte abraço, até o próximo vídeo. Lembrando, o próximo vídeo agora é feijão sem foco. Vale a pena? Não vale? Mano, vocês que vão ter que calcular e saber, ok? Eu não vou falar para vocês o que é melhor. O que é melhor para vocês ainda é melhor para mim. Vamos supor que você faça bastante sopa de repolho. Você tem um personagem focado com, tipo, full spec em sopa de repolho. Para que você plantar cenoura? Planta repolho já, mano, vai te ajudar, tá ligado? Você poupa o trabalho de ter que ir na loja comprar, poupa o trabalho de ter que ficar negociando preço, entendeu? Mas aí você precisa ter uma conta para gastar seu foco no repolho e uma conta para você gastar seu foco na sopa de cenoura. Ok? Espero que o vídeo tenha ajudado. Gurizada, um forte abraço. Até o próximo. Falou.